1 é o colo olha como ele estica aqui ó meu deus e agora olá galerinha no vídeo de hoje eu estou aqui com a minha mãe oi galerinha e a gente veio fazer seri velho eu sei que eu não dá então a linha se você gosta desse tipo de vídeo e quer mais aqui no canal eu vou dar cinco segundos pra vocês se inscreverem e deixarem o like então já se inscreveu já deixou o like então você já é uma belinha ou zangão e já faz parte da família ferrão então bora lá então vamos começar quem começa você começa com a galerinha tô nervosa porque nunca fiz isso google versus ciris eu não gosto de conversar muito com a ciri porque ela é meia louca tudo que eu pergunto ela nunca resolve que eu pergunto aqui com a minha amiga google a ciri não é muito minha amiga não mas vamos lá minha capinha de unicônia que fofo minha capinha do meu pai preto que lindo então vamos lá google escolhe o número aleatório de 1 a 14 tudo bem 2 2 será que ela já começou te dando sorte 2 onde estão dois pai do lado do seu lado de que é isso e sei lá obrigado google eu te amo google eu te amo google já vai falando com a ciri aí ciri escolhe o número 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 é cebolinha flambo é difícil sair cebolinha um plano infalível para mônica vamos lá de novo número aleatório de 1 a 14 a resposta é 9 ai a ciri me entendeu dá licença não calco não 9 é o seu assim de carnaval isso aqui é isso lantejola tem que cor azul dourado prata quero dourado porque dourado é carnaval minha mãe pegou o 9 e é lantejola e galerinha não é porque eu tirei a cola clear o número 2 vai sair não vai continuar por isso que a gente pegou vários adoro vários ai eu não gosto muito não se cai não só pois o pote todo lógico é meu me pertence nossa então agora eu vou chamar minha amiga google e vocês estão torcendo pra quem hashtag time google ou hashtag time city time city né galerinha torce pra mim por favor google gente óbvio google escolha o número aleatório de 1 a 14 ok vou procurar ok vou procurar 6 quase 6 ai ou esses glitters ai isso vai querer esse mesmo é óbvio a azul é minha co favorita gente então vou tacar bem pouquinho glitter nossa ela tirou cola clear mais glitter vai ficar lindo dela não o mais interessante é vou tacar bem pouquinho a pouquinho dela bem pouco glitter pouquinho né pouquinho quase metade do pote olha gente não dá pra sentir a cola de tanto glitter como eu coloquei muito glitter eu boto a mão dentro ó olha o que ela fez de glitter eu boto a mão ó ai não da pra sentir a cola antes de você mexer dava ó ai não sente a cola muito legal oi city escolha um número aleatório de 1 a 14 o joelho da mãe não encontrei nenhum evento sobre número aleatório de 1 a 14 no próximo período de 3 meses o meu porque que a city nunca acha nada pra mim número aleatório de 1 a 14 o resultado é 1 1 oi ai oi cola 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 uh uh ó eu escolho eu escolho a cor ai oi oi cola amo city oi 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 cola meu slime vai ter cola o meu também tem cola porque se eu não tirasse cola eu não ia ter slime e o meu é clear Duda quantas rodadas que a gente vai fazer eu nem lembro hum só são 14 ingredientes vamos fazer 7 rodadas pra cada uma 7 rodadas então já foi 2 cada uma já foi 2 Cola que combina com dourado. Eu acho que é azul. Peraí. Não, quero azul não. Quero verde. Só porque a Duda gosta de verde. Mas eu não gostei desse verde. Quero azul. Não, verde. Boates. Gente, meu Deus. Quero um slimeão. Vamos chamar. S-LA-IM-ÃO. Verde. Laimão. Laimão. Papai é? O meu pai, ele percebe cada coisa. Então vamos chamar a Google aqui. Número aleatório de 1 a 14. Ok, vou procurar. 11. Parece que a gente tá entrando dentro d'água com a... 11 é a pasta de dente. Pasta de dente. Ah, bom. Gostei. Vai ficar molinho. Ela tá gostando de tudo. Tá bom. Pouquinho a pasta. Eu quero que caia pompom pra mim. Não quero corante, não. Número aleatório de 1 a 14. Não encontrei em mim número aleatório de 1 a 14 na sua biblioteca. Compra? É que você colocou compra pra mim. Eu não botei compra nada. Ela que se arrumou com compra. Eu falei compra? Não falei. Número aleatório de 1 a 14. A resposta é 5. Obrigada, Siri. 5 ou 5 a espuma de barbear. Ô, bebê. Gosto mais de você do que de mim. Mãe. Não. Não, não, não. Põe você. Não, não, não. Não, 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 não. Ela até caiu. Que agressividade. Número aleatório de 1 a 14. Pode deixar. Número aleatório de 1 a 14. O resultado é 11. 11. Mas você entende. Ah, igualzinho a mim. Um, dois, três, quatro. Quatro coisas. Um, dois, três. Eu tenho três, eu vou ter o meu quarto. Posso pedir? Não, você não tem três, não. Você tem mais de três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. É quatro. Vamos para a minha quinta rodada. Número aleatório de 1 a 14. Um minutinho, por favor. 10. O que é 10? Voou, né? 10 é lantejo. Esse negócio com o pompomzinho aí. Ah, pompom! Eu quero o azul, né? Óbvio. Nossa, ela tem sorte em tudo. Tá bom. Minha slime tá pequena por enquanto. Não quero tanto pompom. Enche de pompom. Eu não. Pra eu não conseguir nem fazer mais slime, só ficar pompom. Vou tirar até o ponto. Olha! Vai aproveitar que só tem... Deixou duas! Vou deixar três. Gente, aqui no slime tá bem... Número aleatório de 1 a 14. O resultado é 5. 5. 5 é... 5 é a espuma de novo. Ah. Tá valendo, né? Eu já tinha colocado. Tá bom. Vai. Também. Ih, peraí. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a sexta rodada. Tá. Sexta rodada. Escolha o número aleatório de 1 a 12. O número aleatório de 1 a 14. Um minutinho, por favor. 7. 7. 7. 7 hidratante de novo. Hidratante. Você não tá me ajudando não, amiga. Eu danço sempre que o iPhone vibra. Tá vibrando? Nem vibrou pra mim dançar. Desisto. Número aleatório de 1 a 14. Ela não gosta de mim não, tá vendo? Ela nem me dá muita atenção. O resultado seria 10. 10. Ah, pompom. Não gosto de pompom. Pompom, toma pompom. Não, eu posso escolher. Toma pompom. Ah, eu quero a lilás mesmo. Não, não vai combinar com o meu negócio. Posso ir do meu? Escolha o número aleatório de 1 a 14. Tudo bem. 13. Quem é sortuda grita? Eu, 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 eu. Miga, você só podia ter tirado uma rodada de hidratante e ter botado um corantezinho. Mas tá tudo certo. Agradece a Google aí, ó. Te amo, Google. Você é mesmo uma gracinha. Ah, que mentira. Te amo. Que amor. Aqui um sorvetinho especialmente pra você. Nossa, ela te hidrata tão bem. Quer te dar até sorvete. Toma um cupcake pra você. Um cupcake para você. Não entendi. Tá bom. Você me deu um sorvete, então tá de boa. Número aleatório de 1 a 14. 13. Ai, eu acredito! Ai, vai te dar. A Siri me ama. Vai te dar. A Siri me ama. Vai te dar. Ah, agora duvido ela te dar. Siri, eu te amo, Siri. Agora duvido ela te dar um sorvetinho igual a Googlezinha me deu. Puxa, eu nem desconfiava. Duda Ferrão. Ela puxa, eu nem desconfiava. Eu sou a Roberta Ferrão, eu não sou a Duda Ferrão. Ela já escolheu a cola, tô feliz. Eu não posso alterar os seus contatos. Você pode fazer isso no app Contatos. Vamos fazer uma rodada extra? Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Gente, olha isso. Nas últimas rodadas elas pegaram cola pra gente. Quer mais uma? A última. A última rodada. Nossa, ela aproveitou e encheu de cola, eu botei pouquinho. Gente, eu quero muito o número 3. Então eu posso ir primeiro que você? Tá, vai. Vamos fazer uma rodada extra. Mas vai ser assim. O que a Google disser vai ser pra minha mãe. Então a minha mãe vai ficar com a Google e eu com a Siri. Vai ser como se fosse no início. Eu começando com a Siri e a mamãe começando com a Google. Gente, a Siri... A Siri não. A Google me deu um sorvete. Ela vai me dar um sorvete também porque a Siri não quer me dar nada. Um número aleatório de 1 a 14. Adoro você. Tudo bem. 7. 7 é hidratante. É bom. É maravilhoso. Agora vamos. Eu. Queria cola. Siri, escolha o número... Pera aí. Número aleatório de 1 a 14. O resultado seria 9. 9. É... Lantejoula. Aaaaaaah! É lantejoula! Eu quero a azulzinha. Então eu vou pôr ela em lantejoula. Você pôs uma gota de espuma. Agora vamos... Mexer. Eu fui burra. Eu botei pouquinha cola. Vamos ativar essa slime, Dudinha? Vamos, galerinha da mamãe. Então vamos lá. E depois vocês vão ter que votar qual slime ficou melhor. Sim. E mãe, eu só queria te dizer uma coisa. A minha vai ganhar. Porque a minha cor já tá ganhando. Muita espuma. Deixa o slime duro assim, chica. Ela fica muito fofona. Não vai! A minha vai ficar maravilhosa. Quem fez foi a minha amiga Siri. Ela é assim comigo, ó. Me ama. A Gugu me deu um sorvete! Eu não ganhei nada. Ela não queria nem falar comigo direito. Não sei lá. Já voltamos com as nossas slimes ativadas. E a minha é glitter. A sua parece constelação. Um monte de glitterzinho azul. Ó, o nome da minha. Qual o nome da sua, mãe? Fala primeiro. A minha é sapinho. Porque ela é um verdinho. Não é um sapo. Não! Pode ser Vitória Regia. A minha é céu estrelado. Porque ela tá meio azulzinha e tá cheia de pontinhas. A minha é Vitória Regia. A minha é céu estrelado. Olha como a Vitória Regia se abre. Ó, eu tinha que te ajudar. Não tem. Ah, deixa eu fazer a propaganda da minha Vitória. Vitória Regia se abre. Olha. E faz o retrato. Tá, não tá muito bom. E depois vamos fazer as... Eu faço três categorias, galerinha. Não faz categoria nenhuma. Categoria da beleza. Vitória Regia é linda. Verde água. Tem uns fluffies que você não enxerga. As lantejolas que também não se vê. E os pompons que era de alguma cor que simbolou na Vitória Regia. Ó, agora eu vou mostrar o céu estrelado. O céu estrelado, ele é bem glitterinado, ó. Faz porta-retrato. Ele faz bobo pop, ó. Mãe, faz aí seu bobo pop. O que é bobo pop que eu não sei fazer? Como é que faz isso? Ó, é assim, ó. Abre. Ó, faz assim. Aí você vai puxar, vai esticar, vai fazer assim, ó. Tá ótima, Dura. Tá tão boa a minha. Ó. Faz muito bobo pop. A minha faz bobo pop. Bobo pop. Ó. Ó. Muito bobo pop. A minha faz muito bobo pop. Ela faz muito clique. Ó. Arrasando no clique, ó. Eu não sei fazer clique. Ó, ó, galerinha, ó. Você pode me emprestar os seus dedinhos? Eu não sei fazer clique. Ó, gente, eu vou fazer pra minha mãe. Nossa, mãe, que slime boa. Tá linda, tá maravilhosa. Ó, estoura muito, ó. Parece fogos de artifício de final do ano. Não parece? Ela estica. Ela estica. E a bobo pop. E o bobo pop, deixa eu fazer o bobo pop. Faz ela como estica. Gruda toda, tá vendo? A Zela tá tão boa que gruda toda. Olha, mas a minha mão não gruda, tá grudando porque tá cheio de pedacinho de slime, tipo, não inspirado. Viu? E aqui, ó. Olha lá, fogos de artifício. O bobo pop estica muito. Nossa, arrasa com a minha. Me dá, por favor, que é minha. Então, votem aí, ó. Votem. Time Siri. Eu era Siri, não era? Era. Time Siri. Votem time Google. Olha como ela estica aqui, ó. Meu Deus! E agora? Eu peguei tudo e fui mais. Oh, não! Oh, não! 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 Não, agora? Bota no Danone, que eu caminhei com o slime dela. Vai, boa. Gente, viu o que eu consegui? Caiu tudo! Caiu! Gente, agora votem na Mata Atlântica Estrela. Então, agora votem na Floresta Amazônica. Ela tem muitos animaizinhos. Olha, tá vendo? Essas lantejelas são os animais. E votem na... Ai, que verde. Água maravilhosa. Gente, votem na piscininha. Aqui são... Cada um não escolhe o nome desse. Votem na Google, por favor. Ó, votem... Ó, o último nome. Votem no... Votem na piscininha. Ai, ai, ai. Oxi! O último nome... Nossa! A minha nome do meu nome! Gente, afinal de contas, o Google juntou com a Siri. Virou umas lives só. E olha que maravilhosa! Ficou perfe... Tá chorando. Ficou perfeito. Votem nas duas. Me dá minhas lives! Vote nas duas, que agora deu certo. Você estragou o meu slime! Caiu tudo! Nunca vi isso acontecer, o slime cair na slime da coleguinha. Gente, então... Botem na minha. Um super beijo para todos vocês que assistem a Duda e essa maluquice. E tchau, tchau! Fiquei com todas as slimes pra mim. Olha como tá perfeita. Não pode roubar o slime da amiguinha. Que agressividade. Tchau, galerinha! Parou de filmar. Me dá que é minha. Me dá que é minha. Gente, tá filmando ainda. Não acredito. Linda, amiguinha. Tá ótima a sua slime. Não, é minha! Tchau, tchau, gente. Tchau! Minha slime. Tchau, aquele minha slime. Tchau, tchau.